Paz, Deus! Tudo bem com as irmãs? Espero que estejam bem, que estejam gostando das lições que eu estou postando, dos hinos, tá? Sejam todas bem-vindas no meu canal. Cristi Múzico Oliveira, eu, professora Cristiana, vou estar falando com vocês sobre a nossa reunião que foi feita no dia 9 de maio das organistas. Que reunião linda, né? Eu sei que estava todo mundo eufóricos, curiosíssimos, inclusive, para saber o que ia dar essa reunião, o que ia acontecer, como eu falei no outro vídeo. Quando foi anunciada essa reunião, no dia seguinte eu recebi várias ligações de minhas alunas, um turbilhão de perguntas, com dúvidas sobre os métodos que estavam estudando e agora, a história, como que eu vou fazer, outros métodos, é tudo de novo, voltar da estaca zero. Não! Nós não vamos voltar da estaca zero. Aí pergunta, como assim não precisa voltar do zero? Irmãs, se as irmãs já sabem a base, já estudou um método, estudou o primeiro shmol, que estudaram bem antes, claro, estudou o colher, está no segundo shmol, não precisa voltar. Vão agregando, vão migrar do exame do cronograma antigo para o cronograma novo, ok? Que eu estou aqui com o volume 2. O volume 2 é que vai para a reunião de jovens. Então, são oito escalas maiores, somente na estonalidade dos hinos da reunião de jovens. Já melhorou? Nove atividades de teoria aplicada. Vinte exercícios técnicos, cinquenta exercícios técnicos de pedaleira na estonalidade dos hinos da reunião de jovens, ou seja, vai trabalhar no aluno o pedal. Que o que acontece com o nosso pedal do inário cinco? O pé vai para um lado, a mão esquerda vai para outro e a mão direita para outro. E tudo isso, ao mesmo tempo, nós temos que tocar. Não é tão fácil assim, né? Então, vai ajudar. O total de tudo isso, quando nós falamos de cinquenta exercícios técnicos, não é cinquenta exercícios de uma folha, enormes, não. O total de tudo isso vai dar trinta estudos. Qual é a nossa programação de hoje para a reunião? Vamos lá? Estou até com o ZERN aberto aqui. Vinte lições do ZERN. Trinta lições do segundo estimal, que cinco são explicações. Então, vamos lá. Vinte lições com vinte e cinco do segundo estimal, porque cinco são explicações. Vinte lições do Jorge Bo. Então, dois, quatro, sessenta e cinco lições. Isso eu estou falando de métodos, não estou falando de escalas ainda. Sessenta e cinco lições. No nosso método novos, que as irmãs elaboraram, né? E agora está pronto. Quantas lições são? Trinta estudos. Deu um método. Um método só. Vamos levar para teste trinta estudos. Quantos hinos de jovens? Cinquenta. Quantos hinos de adulto? Cinquenta. Não mudou. A escala, vamos aprender também. Não mudou. Então, o que melhorou aí? Os métodos. Ah, mas deve ser, então, trinta lições terrivelmente difíceis. Meu Deus! É pior que o segundo estimal, é pior que o ZERN. Eu não posso dizer para vocês se é ou não o pior ou o melhor. O que eu posso dizer, e que algumas de vocês assistiram na reunião que foi feita no dia nove, que os nossos exercícios são voltados ao inário. Então, é focado cem por cento no inário. Tanto que os direitos autorais é da congregação. Né? Não é um método que nós estamos estudando de piano, que estamos adaptando no órgão. Não. É um método que as irmãs elaboraram. Então, os direitos autorais é da congregação. Não podemos comercializar esse método. Tá? Então, isso vai acontecer com a nossa programação de reunião. Vamos lá para a programação de culto. Então, a irmãzinha estava estudando o quê? Mais dez lições do ZERN, que são trinta lições do ZERN. Quinze do Burgi Miller. Os quatrocentos de oitenta inos e os seis corinhos. Total, deu quarenta e cinco estudos. Dois métodos. Não vi um barulho no órgão, fui até ver o que era, gente. Mas não é nada, não. É um barulho só. Então, o total deu quarenta e cinco estudos. Isso, se a irmãzinha já tivesse ido para a reunião. Ah, mas e aquelas irmãs que começam a estudar agora e vão para culto? Aí, elas têm trinta do ZERN, vinte e cinco do segundo shmol, vinte do Bu e quinze do Burgi Miller. Olha o tanto de lição que tem. Aí, digamos agora, se uma irmãzinha começa a estudar agora e tem que ir para culto. Agora, o que ela vai estudar? Escala maior em uma oitava só. Dez exercícios técnicos. Vinte exercícios técnicos de pedaleira, que é onde você vai aperfeiçoar a sua pedaleira. Vinte e cinco estudos. Vinte... Eu vou repetir. Vinte e cinco estudos do método. Do volume três. Que as irmãs fizeram para nós. Para nós, instrutoras, passar para vocês, alunas. E até aquelas irmãs oficializadas que querem aperfeiçoar, estudaram. Já pensou? Vinte e cinco estudos, um método só. E vai ser original, porque o preço vai ser bem acessível, diferente do que nós gastávamos comprando o segundo shmol, bá, bá invenções, schulman, outro. O primeiro shmol, o Burgi Miller, o Jorge Bu, né? Então, não vai ter mais esses. Terá apenas um método, com vinte e cinco estudos. Isso é legal, tá? Por último, oficialização. Eu tô indo pra frente porque, nada mais, nada menos, são cento e cinquenta e cinco páginas de arquivo ao qual as irmãs passam. Calma aí, que eu acho que... Oi, eu passei. Não, não passei. Programa para organizar aqui. Achei. União de Jovens, Cultos Oficiais, Oficialização. Então, ó. Vamos lá, vamos lá. O nosso método para oficialização é de capa verde, tá? O que que ele vai ser feito agora? Estudo para órgão eletrônico aplicados ao inário. Esse é o que nós vamos estudar. MTS, teoria, completo. O inário, completo. E os corinhos, as quatro vozes. Que no nosso inário, já tem o dedilhado do contralto. Nos hinos do corinhos, certo? Do um ao seis tem o dedilhado. É só seguir aquele dedilhado. Ah, mas os outros hinos do um ao quatrocento e oitenta não tem o dedilhado. Eu realmente não tenho. Porque aí, cada irmã vai adaptando o seu dedilhado. E é opcional, né? O contralto não é uma obrigação. Graças a Deus. Vamos até falar bem baixo, pra ninguém ouvir. Né? Três vozes, tá bom demais. Bom, vamos lá. Escalas maiores e menores harmônicas em uma oitava na tonalidade dos hinos. As duas oitavas é opcional. Isso para o método de oficialização. Opcional duas oitavas. Gente, eles facilitaram. Antigamente eram duas oitavas que tinham que fazer. E não era opcional, não. Tinha que fazer. Agora, não. Tá aqui, hein? Tô lendo aqui o que tá escrito. Inário completo com pedaleira, os corinhos das quatro vozes. Escalas maiores e menores harmônicas em uma oitava nas tonalidades dos hinos. Dez. Melhorou. Vamos ver o que mais. Arpejos maiores e menores harmônicos em uma oitava nas tonalidades dos hinos também. MTS teoria completo, porque vai a oficialização e o livro que nós vamos fazer, o da capa verde. Vou voltar lá no programa de cultos oficiais, que agora eu achei uma coisa bem mais completa. Como que vai funcionar? O MTS teoria completo e solfejo dos hinos. Isso pro culto. Que é igualzinho a oficialização. O inário completo com pedaleira. Escalas maiores e menores harmônicas de uma oitava. Uma oitava na tonalidade dos hinos. E as maiores e menores na posição fundamental em uma oitava. Então, tem as harmônicas, né? E as maiores e menores. Ótimo. E que livro que é? O livro 3, Lilás. Quantos estudos são? Se não me engano, que eu tinha falado 30 estudos. Né? Eu posso até... Deixa eu voltar lá de novo, gente. Só pra me confirmar. Pra não falar assim que eu estou ensinando errado. Eu tô falando besteira. Não tô, hein? Ó, do volume 4, são 6 estudos. Do volume 3, que é o que você, né? Quem vai pra culto vai fazer. São 25 estudos. 25 estudos. Então, melhorou. A nossa... Os nossos métodos que vão ser implantados pra nós estudarmos, né? Que vai apresentar pra nós, instrutoras. E vai apresentar pra vocês aprenderem. Vou dizer que tá mais fácil. Mas tá muito mais direcionado a nossas expectativas com relação ao inário. Então, agora eu posso ensinar uma lição que a aluna vai saber por que eu tô fazendo aquela lição. Porque esse trecho tem aqui nesse hino, nessa parte. Porque essa passagem de dedo está aqui direcionado a esse hino, nesse compasso, nesse sistema. Enfim. Vai ter um porquê. Vai ter um significado. A aluna vai entender do porquê daquela lição. Então, o que eu posso dizer? A nossa reunião do dia 9 foi aproveitosa. Pode ainda estar sendo suspense pra várias irmãs. Tá sendo uma coisa preocupante pra vocês, em alguns sentidos, né? Porque muitas já estão estudando há anos os outros métodos. sofrendo bastante, que eu sei que não é fácil. E às vezes fica assim, meu Deus, e agora? Vou voltar a tudo. Não. Nós podemos migrar. Outra pergunta. Que todo mundo me pergunta. Cris, quando eu vou ter esses métodos? Quando que eu vou vê-los? Quando eu vou ter na minha mão pra apalpar, né? Ver página por página, lição por lição? Não sei. Como assim não sabe? Porque as igrejas estão fechadas. Enquanto estiver essa pandemia, a igreja fechada, eu não posso dar pras irmãs, seja lá quem quiser, né? Obter essa resposta. Um prazo. Ah, é amanhã. É o mês que vem. É daqui dois meses. É quando a igreja abrir. A igreja abriu, nós vamos ter acesso ao método. Ah, mas as escritoras vão ter acesso só quando a igreja abrir? Pode ser que tenhamos antes, na forma de cursos online, que as irmãs examinadoras terão que nos dar para que nós tenhamos bagagens, ferramenta para trabalhar com vocês. Tá? Então, calma. O que que eu estou falando para algumas alunas minhas? Vão estudando. Entrou o método. Você abriu e falou, ah, eu prefiro esse. Nossa, entrelevar a Burgmiller, entrelevar a BAH e não sei mais o que. Esse é melhor. Lições novas, novos horizontes. Pronto. Vamos migrar do nosso teste antigo, dos nossos métodos antigos para os métodos novos. Porém, eu tenho alunas, como deve ter muitas irmãs também aí, que estão semi-prontas. Então, nós vamos ter o teste para fazer até o ano que vem. Então, todas que estão aí quase prontas, corram, estuda, estuda. Fica lá no argo bastante. Façam a parte de vocês. Vocês se esforcem para ir para teste, seja ele culto, organização, reunião, até o final do ano que vem. Porque 2022, Zéb, Burgmiller, BAH, Jorge Buu, segundo Timol, não vão ser mais aceitos. Só serão aceitos os nossos métodos novos. Então, quem estiver aí com o seu inário repassando, metade do inário pronto, já tem o segundo Timol, está no Zen, está fazendo Buu, corre. Corre, que dá tempo. Se vocês se esforçarem, dá tempo de vocês estudarem daí para teste. Agora, você está lá, só com 50 hinos pronto, nenhum método inteiro, começou a fazer, o que eu aconselho? Continua fazendo devagar, porque a técnica nós precisamos dela, para ter o melhor desempenho no inário. Mas, fica firme mais no MTS, na escala e no hino. E o método vai estudando aos poucos até chegar aos métodos novos. Não precisa ser aquela coisa desesperada, tem que passar 10 lições, 15 lições por aula. Não, fique tranquilas, tá? Então, minha dica é essa. Vocês estão, vocês estão com o programa 50%, 70% pronto? Dá tempo? Ah, mas pensando bem, eu vou esperar os métodos novos. Melhor. Ótimo! Pega a MNU, pega a escala, pega a teoria, pega a MTS. Firme, firme, firme. Entrou os métodos novos? Novos horizontes, novas lições, nova didática. É outra, é outro nível, gente. Nós estamos num outro nível, tá? Então, tranquilas, em paz, firmes. Eu sempre falo, o dom da música, o estudo da música, ele é muito lindo. Ele é muito sublime. As irmãs não imaginem o quão sublime é, tá bom? Então, estudem. Mas, calmas, nosso método não é aterrorizante. Pelo contrário, vai vir coisas boas pra nós, né? Coisas maravilhosas, novidades, que vão nos ajudar a servir melhor o Senhor dentro da igreja. A tocar melhor. Não pro homem, pra terceiros, pra amiga, pra fulana, pra ciclana. Não! Pra nós, dar um perfeito louvor pro Senhor. Isso que importa. Pessoal, voltando aos cultos, estamos mais afinadas, estamos com os dedilhados melhor, com as introduções melhor. Então, as irmãs que não estão tocando nos cultos, né, estamos paradas, toquem em casa. Abre o inário, estuda as introduções, né? Ficam sempre tocando. A gente sabe que é difícil. Eu tava acostumada aí nos cultos, toda semana, sexta, sábado, domingo, era lei. De repente não ter, nossa, pra nós é muito difícil, né? Então, estuda em casa. Toquem, tem filhos que tocam, põe os filhos pra tocar junto, põe o esposo pra tocar junto. Louva o Senhor dentro da sua casa, com o dom que Deus te deu, com o instrumento que Deus te deu, né? Com a saúde que Deus tá dando pra todas nós, estarmos aguentando toda essa pandemia firme e forte, tá bom? Sirvam a Deus, que Ele vai nos ajudar. Nos ajudar a vencer todos os obstáculos, porque a música nós sabemos que não é fácil, mas, Deus do nosso lado, vai fluir tudo, tá bom? Então, irmãs, um grande beijo, tá? Fiquem tranquilas. Então, do nosso método novo, essa é a novidade que eu tenho pra falar pra vocês. Eu gostei e eu acredito que todas vão gostar também, tá? Deus abençoe, um grande beijo, continuem assistindo meus vídeos, hein? Dando like, pode comentar, que vocês assistem e não dão like. Tem um monte de irmãs lá que eu vejo várias visualizações e ninguém curte. Então, vamos curtir meu vídeo, sigam no meu canal, eu vou estar ajudando vocês da melhor forma possível, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.